Não sei o que eu faço Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que vai Se volta agora ou continua a ter que Eu não vou dançar E já não sei se vai a pena insistir A minha camisa Que a gente esteja aqui não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que vai estar Já me perdi na entrada Já não vou curar isso Já tô comendo a caminhada consigo A vida toda foi bem inscrito Saber por que que deu meu dia também A minha camisa Que a gente esteja aqui não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Já me perdi na entrada Já me perdi na entrada Já não vou curar isso Já tô comendo a caminhada consigo A vida toda foi bem inscrito Já me perdi na entrada Já me perdi na entrada Já tô comendo a caminhada consigo A vida toda foi bem inscrito Já me perdi na entrada A vida toda foi bem inscrito E aí Obrigado.